Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo da semana anterior, eu estava usando um poncho, que é chamado de poncho casuo. Esse poncho, ele fica um pouco circular em cima e embaixo. Muita gente comentou desse poncho e ele é muito fácil de fazer e por isso, devido aos pedidos, eu vou fazê-lo no vídeo de hoje. Eu sou Lara Rogério, designer de moda, professora de modelagem e costura. Se você gosta dos meus vídeos, gosta desses temas, de aprender a costurar, a modelar, a criar suas próprias roupas, a sua própria moda, não deixe de se inscrever. Aqui, no canal do Algodão Cru, no YouTube. Clique no botão vermelho, logo abaixo do vídeo, porque toda semana tem um vídeo novo sobre um tema diferente. Esse poncho, ele é chamado de poncho casulo. É o poncho cocum. Ele é tipo um casulo mesmo, por causa desse movimento circular. E eu tinha um tecido, que era um tweed, aqui no ateliê. Há um tempão, eu já fiz uns dois vídeos com esse tecido. Um vídeo de como bater as listras e um vídeo de fazer franja de tweed. Inclusive, vai ser super útil no vídeo de hoje. E eu nunca defini o que eu iria fazer com ele. Se eu ia fazer uma calça, o casaco. E aí, quando surgiu a ideia de fazer esse vídeo, eu falei Não acho que eu vou usar mais se eu fizer um poncho. Porque eu sempre gosto de usar uma terceira peça. Como vocês podem ver, um kimono, um poncho, ou às vezes uma camisa em cima de uma blusa. Eu adoro esse estilo. E às vezes um estilo um pouco mais desconstruído, como desse poncho. Aí, eu testei no tecido e achei que ficou muito legal pra mostrar pra vocês. É esse tweed aqui que eu vou fazer. Ele não é muito grosso, ele é mais fino. E esse poncho fica mais legal também num tecido que tem uma certa fluidez. Eu vou mostrar também duas formas de modelar esse poncho casulo. As duas são bem fáceis. A segunda é até mais fácil que a primeira. Mas a primeira dá pra visualizar mais o tecido formando um casulo. O que ele vai formar em cima do corpo. Ele é bem fácil. Eu vou ensinar agora. Vamos lá? Vamos começar a fazer esse poncho cacum, que é casulo. Que é o seguinte. Eu peguei aqui um tecido. Eu fiz um quadrado. Um tamanho que eu acho legal pra mim. Você pode fazer um quadrado ou retângulo do tamanho que você quiser. Se ele ficar no pé ou no meio da canela, fica lindo também. E eu peguei um quadrado de um metro por um metro. E ele é bem fácil. Eu vou dobrar até o meio. Fazendo assim, ó. Em forma de lenço. Você pode fazer assim. Se você tiver um retângulo e quiser deixar uma parte aberta aqui no meio, também pode. Como ele é fluido, o tecido cai. Não aqui, né? Aqui tem que encontrar. Mas aqui é porque o meu é um quadrado. Se você quiser deixar maior uma parte aberta aqui, pode. E eu faço esse desenho. Agora eu vou medir pra ver se ele tá encontrando no meio certinho. Como é um metro, ele tem que encontrar aqui nos 50 centímetros. Pronto. Bem certinho. Você viu que eu fiz o direito pra cima? E, porque na hora que eu dobrar e fizer assim pra costurar, eu vou costurar pelo avesso. É o seguinte essa costura aqui. 25 centímetros abertos para passar o braço. E eu gosto de uma coisa mais aberta. Se você quiser fechar mais, pode. Eu acho que 25 centímetros a metade fica legal. Então, até aqui da pontinha. Até aqui, 25 centímetros eu vou deixar aberto. Do 25 centímetros até a borda, eu vou fechar com margem de costura. Eu vou costurar da borda até aqui e vou fazer a mesma coisa do outro lado. 25 centímetros abertos. 25 centímetros a partir da pontinha. E vou costurar o restante com a mesma margem de costura. 1 centímetro, 1,5. E é só aqui que você vai costurar. O resto fica aberto. É claro que você vai costurar depois pra fazer os acabamentos. Mas da estrutura do molde, só nessas partes. Vamos costurar? Eu dou o retrocesso no início e no final. Pra firmar bem o lugar que começa a entrada do braço. A parte que eu vou colocar o braço. Eu fiz aqui de cinza pra diferenciar um pouco. Mas como o tecido, a trama é muito aberta, o tweed, é mais difícil de ver. Então, eu até costurei. Se você for costurar com tweed, com um ponto menor pra ficar bem firme. Outra opção é você pegar, dobrar esse quadrado ou retângulo no meio. E costurar as bordas. Também fica fácil assim. Os dois jeitos ficam bem fáceis. E aqui, deixa a entrada pro braço. Aqui, ó. Os 25 centímetros. E o restante, até a borda, você costura. São as duas formas de modelar esse casulo. Aí, agora, eu já costurei. Eu vou passar, como esse tecido tá desfiando muito, no lugar que eu costurei, eu vou passar um overlock aqui, na borda. E aqui, eu posso passar, como é tweed, só porque é tweed, tá? Uma costura reta, separadamente, só pra evitar que ele desfie. E eu vou colocar toda a borda, aqui eu posso desfiar, também posso passar a costura reta. E aqui, ó. Na manga, eu posso colocar uma franja dobradinha. Eu já ensinei como fazer a franja. Vou deixar o link na descrição. Então, são essas as duas opções. Ou fazendo aquele ângulo, que você realmente vê o casulo se formando. Ou dobrando e costurando aqui, ó. Da borda, não é da dobra, tá? A dobra tem que ficar aberta. Onde tá dobrado aqui. É da borda pra cima. Isso é legal, se você quiser fazer um recorte, às vezes no meio, misturar dois tecidos. Também fica uma proposta bem interessante. Você pode fazer da forma que preferir. Agora, eu vou passar o overlock. É claro que se você quiser, também, você pode passar ao redor. Mas aqui, no meu, é, da outra, do outro vídeo, tem um viés arrematando. Também é uma opção. Então, ele tá pronto. Nesse caso, eu posso até deixá-lo assim. Ou eu posso colocar a franjinha. Eu acho que vai ficar muito fofo. Pode ser uma franja menor, maior, no caso do tweed. Aqui embaixo, também vou deixar desfiando. Vou passar um ponto reto. E um pouco mais pra cima. E o resto eu vou desfiar. Pra ficar, também, com uma franjinha. E é isso. Ele é bem fácil. E aqui, caso o seu tecido não seja um tweed, que você pode fazer de inúmeros tecidos, como eu disse, você pode passar um viés. Pode ser um viés colorido. Pode ser um viés todo interno. Você pode virar, assim, o viés e deixá-lo todo interno. Pra não aparecer, se você não quiser. Da forma que você escolher. Então, ele é bem simples e fica lindo. Eu vou vestir do jeito que ele tá, pra mostrar pra você o final. Assim que ele fica, ó. Ainda não fiz o desfiadinho. Aqui, ó. Fica a abertura da manga. Eu coloquei 25 centímetros. Ficou assim. Você pode colocar mais, menos, da forma que quiser. E o tanto que ele cai aqui, ó. É o tamanho do quadrado, do retângulo que você vai fazer. Então, você pode fazer ele bem aqui no final da mão. Você pode fazer ele mais curto. Da forma que preferir. Olha como é que ele fica atrás, tipo um casulo, fazendo uma voltinha aqui. Um casaquinho, um pocho bem desconstruído aqui também, ó. Tipo um casulo, fazendo um movimento quase que circular. Aqui, apesar de ser um retângulo, né? Mas a gente prendeu dos dois lados. E aí, aqui, ó. Fazendo um movimento, assim, fechado. Não solto, como um kimono lá na barra. E aí, você também tem que fazer o acabamento aqui. Pode ser com viés interno. Pode ser só virando o tecido. Fazendo como se fosse uma barra. E da forma que você preferir. E eu também coloco muito conteúdo das minhas outras redes sociais. Caso você queira seguir. No Instagram, arroba Lara Rogedo. No Facebook, facebook.com barra algodão cru blog. E é claro, lá no blog, www.algodãocru.com.br. Conheça também o meu novo projeto. Que é a minha loja de moldes prontos. Eu fiz uma coleção. Conheça em loja.algodãocru.com.br. Apesar da modelagem ser simples. Você viu que dá para criar uma peça bem sofisticada. Acho que eu vou usar esse poncho bastante. Porque é a minha cara. Finalmente, achei uma peça para fazer com esse tecido. Que estava há tanto tempo guardado no meu armário. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.